Cara, sabe o que aconteceu em 2015? O pessoal do Inter, o pessoal do Kappa, me chamou para perguntar informações sobre o Quinteiro na época. O Inter estava interessado no Quinteiro e o Quinteiro era meu colega. O engraçado é que quando o Internacional, ano passado, me ligou para falar sobre mim, eu ainda brinquei. Agora vão falar sobre mim, né? Não vamos ligar para pedir informação de outro jogador.